Olá, pessoal. Eu sou Gilberto Wiesel e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com o momento atual que nós estamos vivendo agora. Que é essa questão do Brasil, da crise, da diminuição dos empregos, da elevação dos juros, das empresas fechando, das empresas dando férias coletivas, encontrando alternativas, o pessoal encolhendo e cada vez enxugando mais para que possam, até a nossa vida particular, as pessoas nas suas casas, diminuindo os seus custos, tudo isso muito válido. Mas eu gostaria de pensar sobre uma outra possibilidade, dar uma outra visão para esse momento. Tem pessoas que eu sei que nesse momento não estão vendo nada de crise, estão ganhando muito dinheiro, estão crescendo muito, as empresas estão contratando gente. Então, como é que é isso aí? Parece que a gente está vivendo em dois Brasis. Um Brasil da crise e outro Brasil do momento oportuno de crescimento, que estão crescendo muito. Então, para isso, eu trouxe aqui uma metáfora que se chama Sorte ou Azar, que eu gostaria de ler para vocês. Eu sei que muitos de vocês devem conhecê-la e vocês permitem, eu vou ler porque ela é muito extensa. Que é aquela história do menino do cavalo, não sei se vocês já lembram disso, que era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Justamente nesse dia, passou na sua rua uma cavalaria, que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, sabendo do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do corrido, disse ao pai do garoto, Pô, seu filho é um cara de sorte, hein? E perguntou o pai, por que sorte? Ora, disse ele, seu filho queria muito um cavalo, queria muito um cavalinho, não tinha condições de comprá-lo. E de repente, passa um dono de uma cavalaria e ele ganha um potrinho, não é uma sorte? O pai respondeu, pode ser sorte ou pode ser azar. O menino cuidou o cavalo com todo zelo, mas um dia, o ananózinho já crescido, ele fugiu. Dessa vez, então, o vizinho disse, seu filho é azarento, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase da adulta e o potro foge. O pai, novamente, muito sábio e equilibrado, respondeu, pode ser sorte ou pode ser azar. O tempo passa e um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. O menino, agora um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observa o vizinho, novamente, seu filho é de sorte, ganha um potrinho, cria ele, cria, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens. O pai, novamente, muito sábio, respondeu, pode ser sorte ou pode ser azar. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos, quando cai e quebra a perna. Quem vem para conversar? Vem o vizinho. Poxa, seu filho é de azar. O cavalo foge, volta com uma manada selvagem, o garoto vai treinar um deles e quebra a perna. O pai, novamente, responde o quê? Pode ser sorte ou pode ser azar. Dias depois, o reino onde morava, declara a guerra ao reino vizinho. Todos os jovens são convocados, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. Vem o vizinho e diz, seu filho é de sorte. Então, assim é na vida. Tudo o que acontece pode ser sorte ou pode ser azar. Depende do que vem depois, o que parece azar. Num momento, pode ser sorte no futuro. Então, o que eu estou querendo falar com isso, gente? Querendo dizer isso para vocês. Para vocês pensarem. Assim como tem muita gente agora, nesse momento, se queixando, dizendo que não precisava estar passando por essa situação, que o Brasil está enfrentando a maior crise, tem gente que está aproveitando todo esse momento e dizendo, poxa, que sorte, eu estou crescendo. De que lado você está? Você está do lado daquelas pessoas que só se queixam e acreditam que agora é um momento de crise e para isso eu tenho que diminuir? Ou você está do lado daquelas pessoas que estão aproveitando este momento de crise para crescer, para ganhar mais, para contratar, para se superar, para jogar fora aquelas coisas que não servem mais, para se reinventar? Eu adoro, gente, esses momentos de crise. Porque, como já disse, tira o S da crise e crie. Porque os momentos de crise são os momentos de maiores renovações que a gente pode passar. Nas nossas empresas, na nossa vida pessoal, em tudo. porque é desacomoda. A crise desacomoda e faz com que a gente novamente tome novas posturas e comece a acreditar que existem outras maneiras de fazer aquilo que a gente vem fazendo durante muito tempo. Então, de que lado você está? Do lado da sorte ou do lado do azar? Eu, particularmente, escolhi estar do lado da sorte. Ok? Pense sobre isso e conclua, através das suas respostas, de que lado você está. Forte abraço. Até a próxima.